Boa tarde galera, beleza! Como que cês tão? Seus loucos da cabeça! Cês tão de boa? Eu tô de boa tio, daquele jeito, no pique do Tijotão né galera? Tijotão estralando, errando muito! E eu vou dar aquele rolê de moto monstro aqui agora, pra conversar um pouquinho com vocês né galera? Que faz tempo que a gente não bate um papo aqui no Motovlog né mano? Vamos fazer o seguinte, essa semana vai chover vídeo no canal, então eu vou falar bastante com vocês através do Motovlog, mas também vou falar nos vlogs tá? Vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo né galera? Muita dedicação e força, a gente quem sabe chega lá, postar dois vídeos por dia! Vamos ver, vamos ver se vai dar certo isso aí galera! Por quê? Sabe por que eu quero postar dois vídeos por dia? Porque funciona assim, muita gente questiona quando eu não posto vídeo de moto, cadê os vídeos de moto? Faliu o canal, meu Deus não posta mais vídeo de moto, já era tudo, Mike, meu Deus, Mike o canal faliu, posta vídeo de moto Mike, cadê os Motovlog? Saudade da época que esse canal era de Motovlog? E aí, a galera fica brava, tá ligado? Então, eu vou tentar postar o Motovlog todo dia, só que daí, se eu postar só o Motovlog, o canal faliu, o canal tá horrível, o Mike não posta mais vídeo, o Mike só posta vídeo de moto, só vídeo chato, meu Deus, faz as endereceiras, faz o midingo, Mike, pede dinheiro na rua, Mike, vira um mortal, Mike, faz alguma coisa! Então, por isso, eu vou tentar postar um vídeo assim, mais diferente e tal, no meio do dia, e a noitinha assim, o Motovlog, vamos ver, né galera? Mano, tinha muita gente perguntando sobre a embreagem da XJ, Mike, quando que você vai trocar a embreagem da XJ? Já trocou a embreagem da XJ? Não! Ainda não troquei, galera! Mas Mike, já era pra ter trocado, né? Você falou que foi lá, comprou, e tal, ainda não trocou! É, galera, ainda não troquei! Olha os fãs! Uhul! Ainda não troquei, por quê? Porque eu tive que fazer o pedido, lá na Yamaha, eu paguei metadinha, e a outra metadinha eu tenho que pagar a hora que chegar, e ainda não chegou! É, a assistência da Yamaha é uma bosta! Sim, é uma merda! Tá ligado? Eles não tem as peças lá, demora! É moderno de cabeça, mano! Mas tirando isso, o pessoal lá é super gente boa! Só que a Yamaha no Brasil, mesmo que é zoada, né mano? Porque toda vez que eu precisei de peça, eu tive que esperar uns 15 dias, e não é culpa do pessoal do balcão, né galera? Eu sei que é foda! Vamos ver se a câmera tá gravando aqui! Tá gravando! E agora, o que que eu tô indo fazer? Eu tô indo lá na loja da Yamaha, pra ver esse negócio da embreagem, porque eu tenho que perguntar pra eles quando que chega, e se vai chegar logo, né? Porque eu preciso trocar! Opa! Beleza? Eu preciso trocar a embreagem! Tá patinando muito! Agora que não tá patinando, é porque a moto tá quente! Mas, tipo assim, vira e mexe, galera! Dá mancada! Você vai sair, o negócio sai patinando tudo! E daí não fica legal, né mano? Não fica legal! E, sei lá, se qualquer hora aí pegar e fazer uma disputa com a XJ e algum carro, não sei! Por exemplo, a BMW do Portuga, Porsche do Edu, ou então qualquer outro carro! É... com a embreagem queimada vai dar ruim, né mano? Não vai dar certo isso aí, com a embreagem queimada, não vai perder o rachado aí, né mano? Porque com a embreagem patinando tudo, é complicado! Olha, gente, essa motoca tá berrando aqui! Essa motoca tá fazendo muito barulho! Essa aí é a minha XJ6! Essa é a XJ6 do Mike 021, meu pai! É o berro único do Brasil! Esse carro é de 32! Oxi! Errou! Errou o grau, Mike! Você é inútil? Como você me erra o grau, Mike? É, galera, eu não ando treinando muito grau, mas... Qualquer dia eu vou colar lá com os moleques que dá um grau, e vou treinar o grau com os caras que dominam, tá ligado? Porque eu sou medroso! E também que eu tenho maior medo de tomar uma multa aí, né, e tal, de dar um grau... E... sei lá, né galera! Não é medrozão, tá ligado? Prefiro correr o risco do pai de alguma mina vir atrás de mim! É melhor do que o risco de uma multa, né? Pelo menos se o pai de algum interesseiro vir atrás de mim, eu só saio correndo! Agora se vem a multa, não adianta correr não! Ou paga, ou paga! Ou você paga com o dinheiro, ou você paga com a carteira! Mas de um jeito ou outro você vai ter que pagar no dinheiro! É, daí é foda, tá ligado! E aí agora a gente tem que ir lá na Yamaha pra ver se chegou o bendito disco, né mano! E não é nem o disco, é o disco e os separadores! Ficou caro, ficou caro! Ficou 900 e pouco! Por causa dos separadores também, né? Os separadores eu tive que trocar porque já tava com o separador antigo! Na última vez eu já troquei o disco de embreagem da XJ, só que eu não troquei os separadores! E eu acho que, pelo fato de eu não ter trocado os separadores, por isso que arriou! E arriou rápido, hein mano! Foi muito rápido, mano! Realmente, o pessoal fala que as peças que vem original, não tem boca! É as que mais aguentam! Mas, Mike, é só ir lá na Yamaha e comprar um disco original! Foi o que eu fiz! Só que o próprio Marcelo Mecânico falou que não é a mesma coisa! Tipo assim, na hora que monta um negócio novo, é outros 500! Mas é muito melhor! A qualidade fica bem melhor, tá ligado? De fábrica já, né? Agora quando você coloca, sempre vai cair na qualidade! Até que o maior tem que pegar e trocar o kit de embreagem inteiro! Que daí faz... Nossa, daí é triste, hein rapaziada! Porque deu uns 3 mil, acho que o kit inteiro! Eu sei que é caro, mano! Não sei se é 3 mil não! Mas eu sei que é caro! Opa! Tem que pedir pra viatura lá cortar, ó! Quer me ferrar, né? Tá mandando cortar a gente na frente da viatura! Malandro é o pato! Aqui tem os dedos colados pra não colocar aliança! Só vamos, fio! Olha na Yamaha! Que a gente tem que dar um jeito nessa embreagem! Tá feio o negócio, galera! Tá feio! Tá triste, mano! Tá triste! Sem embreagem, sem rolê! Bom, né mano? Tem que ver de noite, galera! Se eu sair tipo assim de madrugada com a moto, beleza tiozinho? Se eu sair de madrugada com a moto, o negócio patina muito mesmo, mano! Muito, 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 muito! Galera, lembrando que a camiseta do canal, a camiseta 021, você encontra no primeiro link da descrição, beleza? Então, se você acessar e você já consegue comprar a sua, garante lá! Porque tá acabando, hein? Vai lá! Corre lá, rapaz! Muita galera comprou blusa e tal! Brigadão mesmo, mano! Mó galera! Principalmente o pessoal do Nordeste, mano! O pessoal do Nordeste é muito gente boa! Bastante gente comprou! E eu sei que alguns não comprou porque pra lá, pro Norte, acaba dando um frete um pouco mais alto, né mano? Do que aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e esses lugares! Mas eu já tô resolvendo pra gente diminuir muito isso aí! Mas também não dá pra fazer milagre, né galera? Porque é longe! Eu vou ver se um dia eu marco um encontro e vou aí e ir vendo pessoalmente pra galera! Seria bacana, né? Tipo assim, a gente marca um encontro e eu levo as camisetas! Daí quem quiser comprar camiseta ou blusa! É uma forma de contar com vocês também, né? Tem que descer ali por baixo Pra eu enrodear ali o negócio Porque senão eu vou ficar perdido! Não pode cortar ali aquela avenida dali de cima! Se eu cortar ali eu tomo uma multa! Tá sendo fora da lei! Mas não é fora da lei, né mano? Jamais! 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 Fora da lei nunca! Essa motoca tá brava, hein, fio Caralho, cuzão, essa moto tá berrando muito, mano Que escabelido Você é louco, tio É música pros meus ouvidos, galera Bateu um mosquito no olho, ô meu Deus Tem que bater um mosquito no olho do Mike Senão não é o vídeo do Mike Se não bater um mosquito no olho, não é o meu vídeo, mano Pelo amor de Deus, mas é toda vez Toda, 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 toda vez Toda vez tem um mosquito no rolê Mosquito e um cachorro, já perceberam? Todo rolê que vocês fazem vai ter um cachorro andando no canto assim Meu Deus No centro é um problema essa XJ, vocês não fazem ideia, mano Parece que vai levar uma multa a qualquer momento, tá ligado? Parece que qualquer momento vai Tipo assim, na merda, você vai perder a XJ, mano É triste Queria eu que Um escape em esportivo assim fosse liberado, né? Tem escape aí de dois mil reais e não é liberado Isso aí é injustiça O Brasil é foda Nessa parte é foda Tanto de moto Nossa, a hora que trocar o disco de embreagem A moto vai ficar chave, hein, mano Aí vai ficar chave, vocês vão ver O negócio vai ficar zica, 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 zica Errou! Nossa, é aberto aí sim, moleque Bom que tá calor, galera Mas tá fresquinho, mano Ultimamente tava um calor Mas tava aquela emormação quente E bom, né, galera Vamos encerrando o vídeo por aqui Se você gostou, não esquece Deixa o like Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando E até a próxima, hein É nóis Valeu Fui Eeeeeeeeee Eeeeee Eeeeee